A equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto prepara-se para defrontar o Benfica este sábado na meia-final do troféu António Pratas. André Bessa define o clássico como um jogo emotivo e especial e assegura que os dragões estão preparados para qualquer adversidade. Um clássico é especial, seja em que modalidade for um Porto-Benfica, é um jogo muito falado e para nós é especial. Depois, nestes três anos, voltarmos ao principal escalão e vamos já ter um clássico numa meia-final, porque isso é o que é mais importante, é uma meia-final que vamos disputar e queremos ganhar o jogo. Penso que esteja de sábado a importância de um jogo entre Porto e Benfica, mesmo os novos jogadores que chegaram, já fizemos questão, os que cá estão e que sabem da rivalidade entre os dois clubes, já passamos essa informação. Portanto, é um jogo emotivo e esperámos outra coisa no sábado. Sabemos as dificuldades que nos esperam, o Benfica é uma boa equipa, tem um grande plantel, são tetracampeões por alguma razão também e esperámos muitas dificuldades, mas estamos vindo a trabalhar durante esta semana, após a derrota da conferência, também é uma excelente equipa, mas penso que estamos preparados. O técnico portista Montxalópez afirma estar satisfeito com o atual percurso da sua equipa e sublinha que o encontro com o Benfica representa um teste às capacidades dos dragões. Fiquei muito satisfeito do rendimento da equipa, gostei muito como jogámos contra o Varense, percebi que a equipa está em crescimento, mas ainda lhe faltam coisas. E vamos jogar agora contra o Benfica, que é o vigente campeão da Liga Portuguesa de Basquetebol, numa meia-final, num torneio oficial, portanto, a motivação é máxima. Felizmente, muitas equipas decidiram não participar da primeira prova oficial, e pronto, a Federação concedeu esse direito e fez desta prova uma prova facultativa. Mesmo assim, é uma prova muito bonita, porque, volto a repetir, das cinco equipas presentes na prova, três delas, na época passada, jogaram as meias finais do campeonato, estava o atual campeão, estamos nós, que somos campeões da Proliga, com uma equipa que este ano foi construída para competir ao máximo nível, portanto, continua a ser uma prova interessante. E, sobretudo, chegado a este ponto, de fase final, onde vamos ter duas meias finais e uma final a que chegarão as melhores equipas deste momento, acho que é uma prova para os adeptos acompanhar e, provavelmente, desfrutar dela. Então, é interessante jogar contra o Benfica nesta altura, sobretudo pela motivação que nós temos de nos provar, de testar a nossa capacidade, conscientes também de que ainda nos falta muito. Três anos depois, o Futebol Clube do Porto regressa aos clássicos, com o Benfica, no jogo a contar para a meia-final do troféu António Pratas. O encontro está marcado para este sábado, em São Pedro do Sul, às nove da noite.